Olá todos, o TXMB1985 E a pergunta é, galera Posso limpar o filtro de ar? Bom Aí, esse aí foi que eu limpei O aconselhado é o seguinte, galera Olhou o filtro de ar Tá ruim Troca Não limpa Troca de uma vez Aqui, a S1000 Ele tem um mês, né? E ele já tá bem ruim Por que que eu tô Soprando ele então Em vez de trocar? Porque hoje é domingo Hoje eu vou pra fila É aqui pra você ver se lá, né? Hoje eu vou pra fila lá Pra ver se eu carrego uma amanhã cedo Pra amanhã cedo eu trocar ele Então tá, então vamos lá Então, o aconselhado é o seguinte É você trocar Mas, né? Depende aí onde Onde você estiver Qualquer situação E tudo mais, né? Como que limpa então O filtro De dentro Pra fora Você faz isso aqui, ó Olha lá, ó Sai muita poeira Mas você tá jogando Pra dentro do filtro Você tá querendo Tirar ela Ó Você vem tirando O ar do caminhão Aqui já tá acabando Também Ó O filtro de ar, galera Lembrando que o filtro de ar É o pulmão Do motor, né? Esse filtro aqui Eu esqueci quanto que é Mas acho que ele é 200 e pouco O que eu aconselhava É trocar Esse filtro nosso Que roda na terra 15 aqui esse dia É o que eu vou começar É o que eu vou começar a fazer Sem Deus Trocar de 15 em 15 dias Eu já tirei Já bati um bocado Já Entendeu? Eu peguei agora E amarrei a tampa ali Vocês já viram aqui A marca segurando A tampa Fiz uma capa também Pra ela Né? E E Trocar, galera Não deixar muito Pra rodar Rodar muito com isso Porque esse filtro É só a gente pegar a terra E aqui eu tô Tô precisando aí De um paralama Lá do direito, né? Aí você vê Esse meu tá ruim Olha lá O farol já até Aqui, ó Já soltou Né? A tepidação Já tava ruim também Acabou de soltar Beleza, galera? O fio O indicado Não é só É trocar a mídia É mais, né? Depende de onde você estiver Pra sair do aberto Você vem pra ele Jogando ar de dentro Pra fora Beleza, turma? Tamo aqui no domingão Dando uns talentos Pra amanhã, né? Sem Deus Olha isso aí, né?